Essa é mais uma campanha de vacinação contra a raiva, desta vez acontecendo na zona urbana. Para nos dar mais informações, eu vou conversar com a gerente do Centro de Controle de Zoonoses aqui de Rio Claro, a Amanda Borotti. Amanda, como que funciona essa campanha? Como que a população pode participar? Olha, essa campanha tem início esse fim de semana, se estende até final de setembro, se tudo correr bem, se não tiver chuva, no meio do caminho. E a população é só levar o cão ou o gato, se tiver carteirinha, leva a carteirinha, se não tiver carteirinha, a gente faz a carteirinha no local. E a campanha é sempre aos finais de semana? Quais são os horários de funcionamento? Olha, a campanha, os pontos fixos são aos finais de semana, das 9 da manhã às 16 horas, é só levar o animal lá. E tem algum tipo de animal que não deve ser vacinado, alguém que tem que tomar mais cuidado? Olha, a gente pede para os animais que vão, os proprietários que levem os animais sadios, não pode ser vacinado animal doente. A vacinação pode ser feita em animais a partir de 3 meses de idade, então essa é a única restrição, eles estarem saudáveis e ter a partir de 3 meses de idade. E é importante a eficácia da vacina, é importante fazer essa vacina? Sim, a vacina contra a raiva de cães e gatos, ela funciona como um bloqueio para a doença que é a raiva. A raiva é letal e é uma doença que pode ser transmitida para o homem. Então, como a gente tem morcegos que podem estar contaminados, não necessariamente todos estão, mas que de repente possam entrar em contato com o animal, o animal contrair a doença, se esse morcego estiver contaminado, e passar para o ser humano. Então, é importante vacinar os cães e gatos. É um cuidado para o animalzinho e para a gente também. Sim, é um cuidado para o animal e para a família. Tá certo, então Amanda, muito obrigado pelas suas informações. Olha, reforçando então que neste final de semana a campanha começa no sábado por 5 bairros. São eles Vila Verde, Vila Industrial, Parque Residencial, Jardim América, Vila Cristina e também o Jardim Bandeirantes. No domingo o atendimento vai acontecer no Arco-Íris, Jardim Vilagem, São Miguel e também no bairro Mãe Preta. A lista completa de todos os locais onde a campanha vai passar, você pode ter acesso pelo site. É saúde-rioclaro.org.br. Tem também o telefone aqui do Centro de Controle de Zoonoses. É o 3535-4441. Leonardo Alves para o Rio Claro Notícias.